A ideia de montar a Axis foi minha e mais dois meus sócios, nós três trabalhávamos na maior empresa da América Latina de energia renovável, energia eólica, solar e IPCHs. E já em conversas bem avançadas com um dos clientes, foi quando a gente resolveu se juntar e sair dessa empresa para montar a Axis. Aí a gente foi conversar com alguns investidores, porque é um business que é de Capitã Intensivo, onde como nós fazemos todo o investimento, a gente precisa de fundos de investimentos por trás da gente e juntamos todas as pontas. Ele comentou comigo que tinha esse sonho, ele e dois sócios, de montar uma empresa de energia solar e eu achei que era o momento de investir, fiquei super empolgado, eu já tinha visto o que aconteceu com a energia eólica, então eu falei, a solar vai ser a próxima, eu queria estar nessa. A Axis, ela investe, projeta, instala, opere da manutenção, sistemas fotovoltaicos, então a gente busca grandes redes de varejo com diversos pontos de consumo, como agências bancárias, farmácias, que são os clientes que pagam mais caro na tarifa. A proposta comercial que a Axis Renováveis traz é uma proposta de zero de investimento para o cliente, então o cliente só vê o benefício da energia solar, ele só vê uma conta de luz sendo reduzida todo mês, ele não precisa colocar dinheiro nisso, não precisa investir numa coisa que não é o setor dele, então o dono de uma farmácia, o dono de um comércio qualquer, não vai ter que investir nem um real nisso, quem investe esses reais na energia solar somos nós. Em contrapartida, a gente assina com eles um contrato de longo prazo onde eles se comprometem a comprar a energia gerada no nosso sistema, então eles não tem dor de cabeça nenhuma, risco nenhum, caso no meu sistema num dia específico não gere, ele continua comprando energia distribuidora, não precisa contratar alguém para mão de obra para fazer limpeza, manutenção, todo risco de geração é meu. O dinheiro que eu estou investindo aqui é o dinheiro que eu quero que tenha retorno financeiro, eu não estou fazendo esse investimento pensando apenas em fazer uma coisa que é boa para o planeta, eu estou fazendo isso porque eu realmente acredito que é um bom investimento. Está na moda, quem não quer poder investir, ganhar dinheiro em algo que faça bem para o país, mas se não tiver retorno financeiro ninguém vai investir. Você descobrir um setor e um nicho que tem tudo para dar certo, tem tudo para crescer e muito e rentabilizar o investimento que você faz é essencial nesse momento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí